Nessa semana, mais uma pessoa entrou para a lista de cuspidores oficiais, além de André Surac, Neto, Jean Willis e Eduardo Bolsonaro, José de Abreu entrou para esse clube. Recentemente está bombando na internet o vídeo onde José de Abreu cospe na cara de uma mulher e de um homem. Eu nunca fiz nenhum, Mandeu, papai. Tá bom. Safado, não vai nascer. Seu malandro, seu filho da... Seu safado, seu malandro, volta para sua casa. Vai, bate aqui. Seu malandro, seu peito, tá safado. Não, isso aí. Bate aqui. A gente não sabe o que aconteceu certo, por isso viemos aqui para entrevistar este homem para saber o que de fato aconteceu no dia. Ele cuspiu porque ele gosta de cuspir ou tem uma história por trás disso? Será que o casal é vítima ou eles são tão culpados quanto José de Abreu pela cuspida? É isso que a gente vai descobrir agora no Pânico e investiga mais uma vez com ele, o gordinho sensação Lucas Salles. Após o vídeo ter bombado na internet, o ator manteve os tweets sobre o caso. Acabei de ser ofendido num restaurante paulista. Cuspi na cara do coxinha e da mulher dele. Não reagiu. Covarde. Advogado. Carioca. O covarde perdeu a linha. Deve ter cagado nas calças. Cuspi na sua cara, na cara da mulher dele e ele não reagiu. Covardes fascistas. Digamos que você e seu namorado saíram para jantar no restaurante japonês. Aí eu estou sentada na mesa ao lado. Aí eu xingo você falando que quem usa piercing é ladra, é pessoa de má índole. Qual seria a sua primeira reação? Ah, eu não gostaria, porque não é só porque eu uso um piercing. Ou tem uma preferência política. Sim, não vai mudar em nada. Aí eu começo a querer pegar mais pesado e acabo dizendo que ela é uma vagabunda. Qual seria a sua reação? Primeiramente, eu ignorava. Eu deixaria a pessoa falando sozinha. Porque quando a pessoa está agindo dessa forma, ele quer que a outra também se porte da mesma forma. Qual seria a sua reação? Eu queria saber o motivo primeiro e depois provavelmente eu partiria para a agressão. Você cuspiria na cara deles? Não, cuspiria não. Por que não? Uma atitude primária, eu acho, de um ser humano cuspir em outro. Tem várias outras atitudes antes dessa, né? Porrada. Duas porradas. Prefiro dar uma porrada do que dar um cuspe. Jura? Por quê? Falta de educação. Você acha falta de educação? Eu acho. Também não é educado, chama o seu parceiro de vagabundo. Acho que cuspe é ser muito acima de uma pessoa. Acho que ninguém é acima de ninguém. Que nem aquela coisa da cultura indiana, que é atacar o sapato, coisa do gênero. Você vê quando um cidadão de bem é mais inteligente que um ator e que um simples cidadão que xinga a mulher dos outros de vagabunda. Vocês concordam com a atitude do José? Acho que cada um tem que cuidar da sua vida. Agora, você também tem que ter um limite de reação, né? E o cuspe foi um pouco agerado, na minha opinião. A gente, de fato, não sabe o que aconteceu, até porque o vídeo não mostra, né, claramente, o que aconteceu durante toda aquela noite. Para tirar essa dúvida, nada melhor do que ir atrás dele, do José de Abreu. Vamos! Como é que o senhor tá? Tudo bem? Posso falar com o senhor? Então, vou lá. Epa! Chega aí, Vini. Prazer, Lucas e Salles. O senhor sabe por que eu tô aqui? Não, não faço ideia, né? O que aconteceu ontem? Fui agredido por um casal sem ter feito absolutamente nada. Eu li que eles ofenderam a sua esposa. Ela chama... Ela é de vagabunda. Me chama de ladrão safado. Sem motivo nenhum. Falaram que eu era do PT, que eu roubava dinheiro do povo pra comer num restaurante japonês. O senhor ficou ofendido? Fiquei muito ofendido. Eu sou honesto. Meu pai foi delegado de polícia, meu avô foi juiz de direito. Eu trabalho na Rede Globo. O senhor era ator, né? Você não tem nada a ver com o meu... O mundo sabe o que que eu trabalho. Fiz uma vez Lei Rouanet na minha vida. Chamou minha mulher de vagabunda da Lei Rouanet. A senhora ficou ofendida? Quem não ficaria ofendida de se chamar de vagabunda? A questão mais grave que eu acho em tudo isso é que a gente vive num país livre. E as pessoas não têm obrigação nenhuma de receber ofensas num lugar público. E falar... denegrir a imagem das pessoas em alto e bom tom. Eu acho só isso. O senhor teve uma reação que muitos na internet dizem que foi uma reação sensata e com justificativa, mas outros dizem que o senhor também errou quando o senhor cuspiu na cara da pessoa. Mas a minha outra alternativa seria partir pra briga. Entre um soco e uma agusparada, eu achei que a agusparada era menos agressiva. Eu sou da paz, eu não sou de briga. Eu tenho bursite, eu tenho 70 anos. Depois até fiquei nervoso quando eu soube que ele já estava há meia hora provocando a minha mulher. Eu não tinha percebido. Dizer que a bolsa dela é uma bolsa comprada com o dinheiro roubado da Lei Rouanet, com dinheiro público. Eu não sou de casa, fala do dinheiro. Fala! Fiz a Lei Rouanet! Fiz a Lei Rouanet! Eu nunca fiz a Lei Rouanet! Fala! É uma coisa louca e eu poderia ter todo o direito de usar a Lei Rouanet, mas eu não uso, não uso porque eu não tenho o saco de produzir. A Lei Rouanet não te dá nenhum titão. Ela só te dá o direito de você correr atrás de dinheiro. É dificílimo, capitão. Ainda bom fazer uma peça de teatro, que é o que me interessa. Mas o senhor considera um erro ter cuspido na cara da mulher e dele? Foi a única alternativa que me deu na hora. Eu não sei por que veio isso, eu fiquei nervoso demais. Rapado, não vai na turma. Foi pelo Jean que aconteceu com o Bolsonaro. Porque tem gente que justifica. Na hora não vem nada disso na cabeça. Eu fiquei muito nervoso. Eu tava num astral muito grande, eu acabei de vir do Japão. Passei 30 dias de luz de mel no Japão. Fui no japonês pra conversar com ele sobre o Japão. Chamei o Sushi Man, fui lá, fui lá, não sei conversar com o cara, com a japonesa. Falar do Japão, que Japão lindo. Eu tava num baita astral. Eles já estavam me provocando, mas eu não ouvia. E ali ela tava chamando os velhos, ladrões... São eles que começaram. Sem dúvida. Eu não tinha porque a mesa era do lado, assim, eu não ouvia. Quando eu levantei pra ir embora, ele falou alto. É fácil ser ladrão, roubar dinheiro do povo e vir comer num restaurante japonês. Eu falei, do que você tá falando, menino? Eu trabalho na Globo há 35 anos, todo mundo sabe de onde vem o meu dinheiro. Eu não trabalho pro governo. Você trabalha assim que você trabalha em quê? O que eu trabalho é assim que você trabalha em quê? Eu não sou muito safado, não é um ladrão. A primeira coisa que ele falou foi já ladrão. Se ele tivesse vindo, ô, petista, safado, alguma coisa, vamos conversar. Mas ela hoje publica alguma coisa, a namorada dele, agora descobri quem ela é. Ela diz que começamos uma conversa amistosa e de repente... Não, ele tava gritando. Ele começou gritando. Ele está aumentando a inverter a situação. Não houve isso. Eu levantei, ele começou a gritar. Capa porca! Eu sou filha da p***! Capa porca! Capa porca! Ele falou de dinheiro do povo. Eu falei, peraí, ó, chama aí o gerente. Ele quer pagar a minha conta. Chama aí, traz a conta, porque eu acho que ele quer pagar a conta. Eu levei na brincadeira. Aí eu comecei a perguntar, a bicho, é muito chato isso, porque... Bom... Obrigado, eu agora... Se o senhor pudesse hoje refazer, ter uma outra atitude, qual seria? O senhor continuaria querer cuspir na cara dos dois ou teria uma outra atitude? Não, eu não sei. Agora eu tô preparado. Agora, eu não vou deixar que ninguém me chame de ladrão ou chame minha mulher de vagabundo em público. Se tiver em turma, se tiver armado, eu vou morrer. Mas eu não vou deixar, eu não vou pra casa engolindo isso. É maior do que eu. Se o senhor pudesse cuspir na cara de alguém que o senhor realmente acha que merece, quem seria? Hoje? Hoje. Amor. Amor, vai falar besteira. Acho que o cara que mais merece é o Cunha. Vamos os dois. Valeu. Obrigado por ter parado pra falar com a gente. Tchau, tchau. Dessa maneira a gente vai encerrando por aqui. Fica a opinião de você que tá em casa. E, gente, vamos chegar num acordo? Ofender uma mulher ou cuspir na cara da mulher, tá tudo errado. Vamos se respeitar, beleza? Se a gente não se respeitar, acabou. Valeu, Emílio. Um abraço, Pânico.